Nós temos uma maneira de trocar aquilo que é importante por aquilo que é essencial. Um presente é importante, a presença é essencial. Uma casa é importante, um lar é essencial, a gente troca o importante pelo essencial. E me permita contar mais uma história interessante do mesmo livro, de alguém que transformou algo simples, algo sem valor, num presente especial, porque isso significou muito para a criança que recebeu. Essa história aconteceu num momento de dificuldade, num momento de crise financeira, também como nós estamos vivendo hoje. É uma família que o pai, infelizmente, perdeu o emprego, e a mãe tentou, com um bico ou outro, suprir a carência da família. Mas em pouco tempo também a mãe começou a passar dificuldade financeira, e a coisa começou a apertar. E estavam se aproximando no Natal, e aquelas crianças, criança não percebe, ela não tem essa visão da realidade como nós temos. E o pai ficou preocupado, porque ele sabia de quantas crianças estavam esperando aquela festa de Natal para ganhar um presente novo. E o pai trabalhando à noite, fazendo bico e tal, ele conseguiu comprar uma boneca Barbie para cada irmã. Ih, era caro, mas ele não tinha grana para comprar aquela Barbie, assim, toda equipada. Então a mãe começou a costurar as roupinhas da Barbie com tecidos, etc e tal. E o pai teve uma ideia. Bom, já que elas ganharam a boneca, e nós estamos falando de outro país, lá as Barbies são bonecas baratas, ele pensou, vou pegar caixas de madeira e vou fazer casas para Barbie. E ele pegou a caixa, pintou de vermelho, fez um ímã para abrir e colar a tampa, colocou uma alça para que elas pudessem carregar, e dentro ele fez um cavaletezinho, uma divisória de madeira, onde elas pudessem pendurar aquelas roupinhas da boneca Barbie. Acontece que a família, ele sabia que ele estava em dificuldade, e veio de outro estado, de outra cidade para visitar e passar um nadal com eles. E era uma família mais abastada, e por ser uma família mais abastada, trouxe vários presentes para as crianças dele, sabia que eles estavam passando dificuldade. Claro. E chegaram... Quiseram compensar. Quiseram compensar o momento ruim com vários presentes. E chegaram os primos com os presentes, presentes caros, presentes bonitos, presentes fantásticos, fizeram a ceia ali, e na hora começaram a abrir os presentes, a mãe se deu conta. Pessoal, ué, cadê o presente seu que você passou horas à noite, porque ele chegava do bico que ele fazia, e ele optava, em vez de dormir, ficar trabalhando na caixinha, lixando a caixinha, pintando a caixinha, fazendo reparos na caixinha. Olha o que é estar presente. Mesmo cansado, mesmo triste, mesmo desempregado, com dificuldade de conseguir renda, ele ainda sacrificava os momentos de descanso dele para fazer um presentinho manual para as crianças. Pensando na filha. Isso. E as meninas até contam, que contam a história, elas dizem assim, poxa, para nós era uma felicidade, porque a gente não entendia porque o papai estava tanto em casa, porque estava desempregado. E chegou um momento, a mãe observou e cutucou o marido e falou assim, escuta, cadê o teu presente? Ele falou, não, não vou dar, ele é tudo presente caro, tudo presente bonito, aquela caixa vai parecer ridícula perto desses presentes. Ele falou, não importa, a criança não vai ligar, você passou fazendo esse trabalho para elas, não importa, deu o presente. E ele negou, não, não vou dar, eu tenho vergonha, não vou fazer isso e tal. Quando os parentes foram embora, no outro dia seguinte, a mãe falou, poxa, convenceu o pai a dar a caixa, já que você fez e tal. Com vergonha ele levou. É, ele levou aquela caixa, claro, bem feita, bem acabadinha, mas era uma caixa, tinha ferpa, tinha, né, era disforme, era uma caixa de madeira. E as meninas pegaram aquela caixinha e ficaram encantadas com aquela caixinha e deixaram todos os outros presentes de lado. Sim. Os presentes caros, eletrônicos, os presentes, né, manufaturados, deixaram de lado. E a moça que conta essa história, diz que os outros presentes se quebraram, ela não lembra quais eram, ela não tem a recordação, mas que a caixa ela guardou até quando ela pôde. Ou seja, até ela ficar adulta, ela guardou a caixinha dela porque ela gostou tanto, ela lembra das vezes que ela trancava a boneca lá dentro, que ela carregava a boneca pela casa e ela lembrava do esforço que o pai teve para fazer aquela caixinha. Então, o melhor presente não é necessariamente o presente mais caro. O melhor presente é o presente que significa. É o presente que vem do teu coração para o coração do outro. Esse é o melhor presente. Eu lembro que uma vez eu dei para o pai um... Eu lembro que eu tinha uns 5, 6 anos, né, pai? Quando eu fiz aquele desenho, eu fiz um desenho escrito assim, Deus e o eu no meio ali, né, o eu mais... Era o eu e o U, mas maior que o Deus ali, né. E eu dei para o pai, ele guarda isso até hoje, né, você guarda na tua carteira. Mostrou esses dias. O que faz um pai guardar um bilhete rabiscado de papel com uma letra disforme do filho, né, por sei lá quantos anos na carteira? O que faz o pai guardar isso? O que faz, eu posso dizer, é que é um presente que toca o coração. É um presente que foi feito... O melhor presente do mundo é aquele que toca o coração. Vou repetir. O melhor presente do mundo é aquele que não só atinge a cabeça, mas também atinge o coração. E nem só a tua carteira. Exatamente. É melhor ainda. Às vezes, é claro que se você tiver possibilidade, compra o melhor presente que você possa comprar, claro. Mas, anexo a isso, põe o teu coração junto, põe o teu sentimento junto, põe a você junto. Um pouco de você tem que estar presente. E deixa eu põe. E deixa eu põe. Obrigado.